Abertura 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 Já sei, estamos quase lá. Abro um botão! Deixe-me passar! Não! O quê? As tuas costas? Abertura Abertura com força, está bem? Foda-se Eu nem senti nada Ei! Temos dois! Olha, ele levou um tiro na... Não! Olha... Estiveste bem a pouco Isso foi quase um elogio! Vai tratar disso! Fica, Alice! Anda! É por aqui! Senta! Aquilo era muito sangue, então? Ela não devia sair Ela vai ficar bem! Ela vai ficar bem! Ela vai ficar bem! É! Anda, miúda! Esta é a Alice! Anda lá, Alice! Linda miúda! Obrigado! Estes novos recrutas... Não confio neles! Obrigado! Obrigado outra vez, pessoal! Ei! Benny! Espera aí! Sabes o que é que se passa? Como assim? Estamos aqui colocados há três dias sem informações nenhumas! Então devias agradecermos por teres alguma ação! E aí, já acabaste o Monte Cristo? Ah... Quase! Dá-me mais uma semana? Estou no fim! Está a ficar brutal! Uma semana! Obrigada! É para entrar! Ei! Como estão? O que tens para nós? Não vos deram nada! Só têm de ir falar com o Isaac! Nós os dois? Sim! Isto nunca esteve tão agitado! Passa-se alguma coisa! É melhor encontrar-nos o Isaac! Podemos ver se a Mel estava em primeiro! Classo da Maricela! Classo da Maricela! Olá, meu! Olá, meu! É, B! Ouvi dizer que alguém teve! Salva-me desta menina! Sim! Como a veres? Está vindo? Então... Olá, amiga! Não, 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 estão todos os fatos que têm! Ele respondeu-vos, com a�ごária, vamos nunca vir a destruir! Vamos lá. Olá, Eve. Fizeste um ótimo trabalho. Obrigada. Viste o Isaac em algum lado? Não. Com toda esta agitação, eu também me escondia. Abby, vindo cá. Sim? Ouvi falar da emboscada. Onde é que atacaram? Ah, alguns por aqui, perto dos armazéns. Ah, merda. Continuam a passar as nossas defesas. Sabes onde está o Isaac? Ah, esteve aqui há uns minutos. Ok, obrigada. Nós procuramos. Muito bem. Então, a boa notícia é que não há nada de ver com isso. Para encher-se a ver com isso. Ei. Ei, Whitney. Olá, Abby. Como é? Sabes o que é que se passa aqui? Quem me dera. Só sei que uma ideia há alguns de nós para o hospital. Procurar provisões. Que empolgante. Não é? O jogo é bom? Muito difícil. Mas muito bom. Também tem umas boas músicas. Não deixes que eu tenho com a... Vê-nos por aí. O que é que estávamos a fazer com o hospital? O merda dos dois jogos. Ok, tem direito de ir para casa. É qualquer coisa. Ter uma perna mais abrónia... Está com o mau espeto, não é? Já vi pior. Não te mexas. Sim. Então, estás melhor? Os analgésicos estão a fazer efeito por isso. Sim. Força nisso. Como está a mão. Vou ficar com a maioria dos dedos. Mano, só precisas de três. Não é verdade? Então, o corretivo do peito parece... Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Eu sei, foi tudo tão rápido. Mas podia ter sido muito pior. Fala-se no diabo. Como é que estás, Maloa? São mais uns pontos e fico nova. Vocês têm de convencer esta miúda a relaxar. Olha, Mel. Relaxa. É para já. Olha, é preciso de pessoas com força, por isso, podem dar-me uma mãozinha? Claro. Não te mexas. Vou estar aqui. A relaxar. Nora, já tiveste tempo para relaxar? Ah, vou partir para o hospital na zona oeste daqui a pouco. As ordens são para ir buscar tudo. Como está, Mel? Diz-me. Os sinais vitais do bebê estão um pouco elevados, mas... Não estou preocupada. Alguém devia dizer ao Owen. Ele vai querer estar aqui para ela. Pois. Tenho de vos mostrar uma coisa. O que é que se passa? Nora, sigam-me. Ah, meu Deus. São todos nossos. Pois. E há mais a chegar toda a hora. Não contem a Mel. Está bem? Nora. Ainda... ainda não. Venham cá. Quem está nesse saco? Foda-se. É o Danny. Onde está o Owen? Não sei. Há uns dias foram avistados. Cicatrizes ao pé da Marina. O Danny e o Owen foram enviados para investigar. E esta manhã os guardas encontraram o Danny no chão, junto à avitação do perímetro. Tinha voltado a pé, com uma bala no estômago. Pinchas, cicatrizes e erros de puta! O Isaac falou com ele até ele falecer. Mas tanto quanto sei, não há unidades a voltar lá. Então, e o Owen? Perguntaste ao Isaac o que se passou? Sim, tentei. Mas ele fez-me aquele... Aquele olhar de merda e disse-me para não falar disso. Portanto, não me podem dizer nada. O Owen é crescidinho. Certeza que está bem. Onde está o Isaac? Vou ser discreta. Ouvi dizer que estava nos apartamentos. Ok, eu vou ver Damel. Por isso, avisem-se de descobrirem alguma coisa. Sim. Porra. Porquê que o Isaac não havia uma equipe à procura do Owen? Se calhar enviou, mas não disse à Nora. Ah, espero bem que sim. Procuramos o Isaac. Está lá dentro. Podem entrar. Obrigado. Ana, olha só quem é. Como é, malta? Tens tempo para um jogo? Não posso. Vem pelo Isaac. Como queiras, Bel, então? Não tenho culpa de ser tão bom no que faço. Vemo-nos por aí. Não tenho saudades deste sítio. Foda-se. Sempre ondeiei o cheveiro. Depois da nossa manhã, não me importava de passar uns minutos com estes tipos. Exato. Olá, Abby. Temos de ir lá acima. O Isaac está ali. Ah. Sabe-se vai demorar? Era para o chamarmos quando chegassem. Vamos. Vamos. Isaac, a Abby e o Manny chegaram. Não o deixe de atorbecer. Vamos lá acima. Ouvi dizer que tiveram problemas. Não perdemos ninguém. Houve só alguns feridos. Não se pode dizer o mesmo deles. Gustavo pode ouvir isso mais vezes. Nunca vi a base tão cheia. Dá-lhe mais um dia. Ainda faltam algumas unidades. O que se passa, chefe? Estes pequenos conflitos... Podemos continuar assim. E... Então? Podemos tentar outras tréguas. Mas mais tarde ou mais cedo, um otário qualquer do lado deles. Ou do nosso, e acabar por estragar tudo. Não. Temos de nos livrar de todos. Se nós tentarmos atacar a ilha deles... Não assim. Não com todos. Vem uma grande tempestade daqui a uns dias. Vamos usá-la para encobrir o assalto. Vocês vão liderar a primeira vaga. Escolham os vossos flutões. Preparem-se. Quero o Owen. Quando aquele e o Danny voltam? Quem falou? A Nora? Não há segredos entre o pessoal de Salt Lake. O Owen está bem? Que eu saiba. Então, porquê que não enviaste uma equipa à procura dele? Ele deu um tiro ao Danny. Pelos vistos para proteger um cicatriz. Não acredito. Desculpa. O Owen não faria isso. Estás enganado. Estás a insinuar que o Danny me mentiu no seu último folgo. Mas se as pessoas sabem disso, o Owen está feito. Se alguém o encontrar, mata-o sem mais nem menos. Então sugiro que parem de falar no assunto. Deixa-me ir à procura dele. Eu trago-o de volta. Vamos ao fundo da... Tu disseste que a tempestade está a chegar. Só temos uma oportunidade para fazer isto. Isto é maior do que qualquer um de nós. Sem dúvida maior do que o Owen. Se ele aparecer tudo bem, dou-lhe o benefício da dúvida. E vamos ao fundo da questão. Preciso de Iabe. Sim? Sim. Percebo. Ótimo. Revê os planos e prepara a tua equipa. Como qualquer coisa. Falamos depois. O Owen não ia matar o Danny por um cicatriz. Certo? O que foi? Não. Abby. Não. Eu volto pela manhã. Só tens de mim encobrir até lá. O Isaac dá cabo de ti. Não antes do assalto. Ele precisa de mim. Se o Owen anda lá fora, como o raio é que o vais encontrar? Eu sei onde ele vai. O dicinho. Ele vai c work. Eu sei onde ele vai. Ele vai cair o stretcher do sistema. Ele vai cair. E ele vai terminar. O que foi? Ele vai cair.